Ô Juno, muito bom ter a sua participação aqui com a gente também no Cidade, e que caso esse da mulher que foi presa suspeita de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe do Pix, e além desse golpe, o crime de estelionato, algo muito mais grave, sequestro, extorsão, envolvendo um profissional, um médico, é isso? Juno César, uma ótima noite, seja bem-vindo ao Cidade, a informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto, aquele abraço muito forte pra você, minha grande referência, agora eu tô assim, nesse desafio à frente do Tribuna, e olha que o Tribuna hoje teve como grande destaque aqui na região norte do estado, uma mulher de Joinville, 40 anos de idade, na verdade, nascida em São Francisco do Sul, segundo o delegado aqui do município de Joinville, essa mulher, ela tem conexão com um grupo que age naquela famosa quadrilha do Pix. Conexão envolvendo o estado da Bahia e de Santa Catarina, aqui em Joinville. O que aconteceu? Nós tivemos um sequestro de um médico lá em Salvador, na Bahia. O médico, ele foi numa farmácia, quando saiu, entrou no seu automóvel, foi abordado por quatro homens, colocaram ele num carro, levaram pro interior, a 200 quilômetros da capital, deixaram ele em cativeiro. Os bandidos queriam que ele fizesse transações bancárias pelo celular, e nessas transações, o celular não tava com ele, mandaram o motoboy buscar o celular dele, aí chegou o celular, começaram a fazer as transações, conseguiram passar cerca de 500 mil reais pra várias contas. Dentre essas contas, a de uma mulher que mora aqui no município de Joinville. Esta mulher, ela recebeu 60 mil reais na conta dela, e ela tinha uma missão importante nesse crime. Ela deveria repassar esse valor pra outra conta. Só que o banco acabou desconfiando. Na hora que ela foi fazer a operação via app, o banco propriamente desconfiou o setor de segurança e bloqueou a conta dela. Por conta disso, ela foi até uma agência. Só que aí o setor da inteligência e da polícia civil já estava em contato com o banco, já sabia que ela iria procurar uma agência bancária. Foi até essa agência bancária, armou uma campana por lá e prendeu esta mulher em flagrante. No momento que ela foi pro banco reclamar, porque ela não tava conseguindo fazer a transferência de um valor que era ilícito. Imagina só essa história. Aliás, até pra explicar melhor, vamos ouvir o delegado Batalha, que fala a respeito desse assunto. Uma organização criminosa interestadual, que se utiliza de armas de fogo, crimes extremamente graves que têm acontecido em todos os estados da federação. Crime não se concretiza sem a participação dessa pessoa. Ela fornece os meios materiais pra que o crime possa se consumar. Ela informou que não é a primeira vez que faz uso de suas contas correntes para receber valores de práticas de crimes graves, como por exemplo, os sequestros que acontecem em todo o país. Ela disse que já é a quinta vez que ela recebe esses valores em suas contas correntes. Após a prisão dela, nós conseguimos bloquear esse valor, que será restituído à vítima. Resultado dessa história. O médico, lá na Bahia, passa bem, foi liberado, não foi ferido. Quatro homens foram presos, os homens que agiram nesse sequestro. E aqui, em Santa Catarina, no norte do estado, essa mulher também está presa. Segundo o delegado, ela vai responder também por esse crime. Uma extorsão, sequestro diante dessa extorsão, desse valor. Porque ela participou ativamente do crime, já que ela recebeu um dinheiro na conta dela e estava tentando repassar. Belo trabalho, né, Zanotto, da Polícia Civil. E olha só o conjunto do setor de inteligência lá da Bahia, aqui para Santa Catarina. O trabalho da Polícia Civil, da equipe do delegado Murilo Batalha, aqui de Joinville. Volto com você, Zanotto. Com certeza, né, Júnior? Essa troca de informações entre a polícia, a segurança pública do nosso estado, com outros estados. Até porque o crime também, os criminosos acabam trocando essas informações e a polícia está à frente. Com certeza tem mais gente que vai cair nessa quadrilha também.